Amigos e amigas do nosso agronegócio, sejam bem-vindos a mais um Via Capela. Via Capela, por onde passa as melhores histórias do nosso agronegócio. O papo hoje é sobre sementes, isso mesmo. Eu estou aqui na Sempre, eu vou conversar com o Sutil, como vai meu amigo? Tudo bem? Maravilha. O Sutil é diretor comercial aqui da Sempre. E te lanço a pergunta, em termos de sementes, o que o produtor rural vem demandando, vem procurando mais, meu amigo? Felizmente nós vivemos um momento ímpar para a cultura do milho. A cultura do milho passou a ser uma cultura de maior importância econômica no Brasil nos últimos 3, 4 anos. Foi uma importância muito grande como exportação, como produto de alta tecnologia e alta produtividade, principalmente na segunda safra que vem crescendo muito. O agricultor tem procurado cada vez mais híbridos de alto potencial produtivo, com alta tecnologia, que venham agregar a sua propriedade e entregar resultado econômico. O agricultor brasileiro hoje busca resultado econômico e isso é o que ele tem mais procurado. Na sua opinião, o produtor rural está fazendo cada vez mais conta? Felizmente o produtor rural está fazendo cada vez mais conta, está levando tudo à última linha da tabela, buscando ter rentabilidade em tudo aquilo que ele faz. E eu acho que isso é muito importante para as empresas que fornecem para o agricultor, que isso puxa a régua para cima, nos torna cada vez mais profissionais e a cadeia cada vez mais importante. E vocês têm acompanhado as novas gerações de produtores rurais? Como tem sido a relação de vocês com a nova geração? Acho que a gente tem que se relacionar com todas as gerações. E hoje nós temos uma realidade que o campo está se rejuvenescendo. Então nós temos que estar antenados, temos que estar ligados, temos que participar, todos os agricultores aproveitando essa velocidade, a inteligência da nova geração e também a interação com as gerações mais velhas, mas levando para o campo a todas as gerações a melhor solução, entregando o melhor resultado. Maravilha! Obrigado pela ótima conversa, forte abraço. Você acompanhou hoje um ótimo papo sobre sementes, aqui no Via Capela. Via Capela, por onde passa as melhores histórias do agronegócio.